Eu volto agora para falar sobre a festa dos cruzeirenses. Ontem o time celeste fez bonito em campo e a torcida teve um papel fundamental nos 3 a 0 em cima do Grêmio. Um carnaval fora de época nos arredores do Mineirão. Amor marcado no rosto, nas costas, no cabelo. Cruzeirenses cada dia, mas loucos da cabeça. E para ver o tri não é preciso mágica. A taça já está nas mãos dos cruzeirenses. Estava impossível conter o grito. O que dizer da chegada do ônibus do Cruzeiro? Foi difícil passar pelos torcedores, olha aí. Fanatismo, paixão, euforia, todos os sentimentos misturados. Se a festa do lado de fora do Mineirão foi grande, aqui dentro foi ainda maior. Quase 60 mil cruzeirenses eufóricos. E as arquibancadas coloridas de azul, de branco e também de amarelo. Estrelas amarelas espalhadas pelas arquibancadas. Acompanhadas, é claro, pelas taças e pelas faixas. É a certeza do tri que vale até pedido de casamento. Faz Everton Ribeiro ser o melhor dos melhores. Mas o jogo teve a parte dramática também. As belas defesas do Fábio refletiam em tensão. Com a unha, é normal, sem problemas. O grito na hora do gol do Borges supera qualquer tensão. Os xingamentos continuaram com a pressão gremista no segundo tempo. Mas o Willian entrou e explodiu o Mineirão com o segundo gol. E hoje eu fiz o gol aí pra poder homenagear o torcedor. Torcedores emocionados. E ainda deu tempo para Ricardo Goulart fazer a loucura tomar conta também das arquibancadas. Incrível. Não tem nada melhor que isso aqui, é só aproveitar muito. A festa se estendeu pelas ruas de BH. Milhares de cruzeirenses foram comemorar a vitória na Praça da Estação. Sentimento de alegria. Se matematicamente o título ainda não é do Cruzeiro, a torcida já tem a certeza do tri. E quem acompanhou essa festa de perto foi Everton Guimarães, que está agora ao vivo aqui comigo no Jornal Bande Minas. Boa noite, Everton. Boa noite, Monique. Já descansou? Ah, eu descansei. A voz não. Everton, a consagração do Cruzeiro pode mesmo vir na quarta-feira. Então prepare a sua voz contra o Vitória no Barradão. Será água com açúcar ou pode vir pedreira por aí? Olha, Monique, a festa teria que ter sido feita aqui ontem mesmo. Não havia outra alternativa. Agora, pra quarta-feira, eu vejo um jogo complicado. Primeiro, o Ney Franco acertou o Vitória. Segundo, o Vitória busca ainda uma vaga à Copa Libertadores, não é? Pra representar principalmente o Nordeste. Então, eu vejo como um jogo muito difícil e até mais difícil do que foi a que ontem contra o Grêmio. Que tentou marcar, tentou fechar, mas ainda assim o Cruzeiro acabou fazendo os três gols. Quarta-feira, lá no Barradão, jogo difícil. E isso aí valoriza ainda mais o lado matemático da coisa. Que a única coisa que falta agora é a matemática. Essa maldita matemática que tem que ficar fora do futebol. O torcedor tem que curtir porque não tem como o Cruzeiro perder esse título. É, e o Atlético depois do 0x0 contra o Bahia começa a semana focado no jogo contra o Inter na quinta-feira. Duas partidas que o Galo tem pela frente equivalem como teste para o Mundial, né? O Inter é o adversário mais complicado, Everton? Olha, se você pegar no papel esse time do Inter, aí no início da temporada você vai colocar como favorito. É um time espetacular. No papel, grandes nomes, né? Juan na defesa, aí você vê Scopo, D'Alessandro, Leandro Damião. Aí você imagina que é um time que vai dar muito trabalho. Mas não deu, né? Somar a idade dos zagueiros lá dá 200 anos, né? Então é um time que tem problemas, é um time muito lento. É um time com uma defesa, principalmente entre os dois zagueiros, muito velha. Mas tem um jogador chamado D'Alessandro que é meio que o regente desse time. Então eu considero, sim, como um bom, mais um bom teste, o melhor talvez, entre esses últimos jogos que o Atlético tem pela frente. Os jogos que o Atlético usa como jogos preparatórios para o Mundial. Para mim o Internacional será o adversário mais cascudo daqui para frente, viu, Monique? Tá certo. Muito obrigada, viu, Everton? Por nada. Boa semana. Para você também. E no próximo bloco, saiba como ficará a praça da Assembleia com a revitalização. E ainda, verduras e frutas que ficam mais caras com o período de chuva. Os detalhes daqui a pouquinho aqui comigo, agora são 7h11. Jornal Bande Minas. E aí